Ah, nós vamos estar juntos agora, agora estou aqui, estou coordenando tudo isso aí, vai ficar, mata 10. Vou tirar o óculos. Feliz de estar com vocês, a vida... Tinha sumido. Ah, muito bom. Ele não gosta mais da gente. É, ganhando minha vida fora, agora voltei a ganhar também aqui. Vamos lá, 3, 2, 1. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aos canais da Via Metal e Infinity, Perfis e Sistema. E hoje é uma tarde para lá de especial, pelo menos nesse momento, porque você pode estar vendo o vídeo a qualquer hora do dia. Mas para nós é uma tarde especial, porque eu estou revendo meus queridos amigos, Cristina Sagarra. Tudo bom, Cris? Tudo jóia e você? Prazer te ver novamente aqui. Ah, estou feliz. Esse aqui eu tenho que beijar a mão, porque é um mestre da arquitetura. Imagina, você é um cara muito querido. Ah, eu sei. A gente tem muita história e o tempo passa. O bom é que para tudo, tanto para o que não é bom quanto para o que é bom, passa rápido. A verdade é essa e a gente está sempre se encontrando e está juntos. E o mais legal ainda, quando a gente fala do escritório, o Janine Sagarra, a história que eles têm com a Via Metal e Esquadrias e também, óbvio, com a Infinity Perfis e Sistema, porque somos Via Metal, produzimos, somos todos o mesmo grupo, somos um licenciado da Infinity. Então, aqui juntamos tudo. E aí, eu vou começar sempre com as damas, tá bom? Mas que saboroso quando a gente chega e vê a história de vocês, quantas obras, né? Com a Via Metal, com o Toninho, que é uma figura querida, conhecida, parceiro acende como vocês, não é? Aqui para a nossa região, né? Um dos grandes polos de arquitetura, associações de arquitetura. Cris, fala um pouquinho dessa grande parceria, porque vocês são um escritório fiel a tudo que a gente faz. Sem dúvida. Na verdade, o ano passado a gente completou 31 anos de escritório, a gente até lançou um livro, né, comemorativo, que foi o nosso segundo livro. E até a gente estava recordando isso, né, que entre os dois livros, nós devemos ter pelo menos 15 casas que foram feitas com a Via Metal. Então, desde lá de trás, assim, já há 20 anos que a gente tem essa parceria e vem acompanhando também o crescimento da Via Metal, como ela melhorou, assim, a qualidade, né? Como está com um produto que é de altíssimo padrão. É legal porque a Via Metal está próxima de fazer 36 anos. Ela pegou, né, o mercado de um jeito, o material, aquela matéria-prima de um, né, era madeira, era o ferro, era não sei o quê, entrou o alumínio, né, e aí faz, e aí ela vem acompanhando essa tecnologia e, claro, se tornou uma das grandes potências do mercado, né, de esquadrias e chegou até o ponto de produzir depois o seu próprio perfil, que é a Infinity, né, o perfil de sistema. Uma linha super completa. E aí, o mais bacana também de tudo isso, está aqui o livro, vai aparecer a imagem aí, eu quero dizer que eu estive no lançamento do livro dos meus amigos, estava ali, tenho o meu autógrafo, tenho tudo, foi uma noite lá na Ípica Especial, e junto com essa evolução e essa parceria, que a Cris chamou atenção, tem também, obviamente, a mudança da concepção do que era porta e janela, do que era esquadria, da função, né, envolveu design, envolveu mais minimalismo, envolveu uma revolução na arquitetura residencial, comercial, em tudo. Como que vocês gostam de ver, João, me fala, porque aí a gente está com um professor, dois, e eu adoro quando o João fala das coisas, porque eu aprendo muito. Como que é para vocês o universo da esquadria hoje? Olha, a esquadria é, sem dúvida nenhuma, hoje um dos itens principais numa obra. É um investimento importante na obra, é importante que as pessoas entendam que aquele sistema que vai fechar a sua casa, ele tem que funcionar com precisão, ele tem que propiciar segurança, conforto, economia, design, o design é importantíssimo. Nosso escritório é um escritório que está acostumado a acompanhar essa compra, vamos falar, quando o cliente vai, quando a gente vai na Via Metal com o cliente, eu faço questão de acompanhar. Ou eu, ou a Cris, um dos nós dois sempre vai, às vezes vão até os dois, né? Porque realmente é muito importante que o cliente esteja bem assessorado e faça uma boa compra. Agora, Via Metal, o que falar da Via Metal? A Cris falou 20 anos, eu acho que é mais. É mais, é mais. Se a gente for parar para pensar, nós somos parceiros, sei lá, talvez há uns 25 anos ou mais. Você vê, o nosso escritório, os cachilhos externos são todos da Via Metal. Casa da Cris agarra tudo da Via Metal. Fala o que é na sua casa, que cor que é e tal. Vai passar a imagem, são brancos. São brancos, é. É, naquela época a gente usava mais essa cor, né? Porque a casa já tem uma certa idade. Mas, lindos, super funcionais, nunca tive problema na manutenção. Tem isso, o pós-venda, né? Deu problema, eu ligo, eles sempre aparecem, revê as coisas, isso é super importante. E aí a Cris falou, né? Era branco naquela época, hoje, perita jateada, que é uma cor da moda agora, aquele cinza com meio dourado, uma coisa. É, a gente tem uma casa. Assim, né? A capa do livro é perita, gente. É uma mistura, na verdade. Ela tem partes que são perita e tem partes que são do marrom, do cortem. Tá, olha só, a capa do livro deles tem Via Metal aqui. Nossa Senhora, depois eu preciso dar o caixinha pra vocês na hora que acabar a gravação, tá? Ô, Toninho, Toninho, deixa eu falar, Toninho, você não sabe, nós combinamos tudo aqui. Tá tudo acertado já. Acertado. O João falou uma coisa importante, né? Que é o primeiro acompanhamento do profissional na hora de escolher o produto. Segundo, chamou a atenção pra esses fatores, né? Vedação, segurança, economia, o ar-condicionado. A gente já fez tantas matérias, né? Falamos já tanto de vidro. O vidro é elemento hoje da esquadria. Fundamental. Fundamental. Poucas pessoas entendem direito dessa questão do vidro. né? Então, você, quando vai fazer uma compra de uma esquadria, se você comprar a esquadria com o vidro errado, é uma pena, é uma tragédia. É o melhor perfil do mundo e o vidro errado. Não, não dá. Não dá. Acho que é um conjunto que tem que estar coerente, coeso e bem arrumado, entendeu? Pra que você não tenha problema. Nosso escritório tem as esquadrias da Via Metal. Nós nunca fizemos manutenção. nunca foi preciso chamar a Via Metal pra vir fazer alguma coisa aqui. Nunca. Quantos anos faz que tá aqui? Uns 15 anos. Ou mais. Outra coisa importante é a parte de componentes, né? Porque a gente sempre fala vidro, a gente tem o perfil mais, né? O perfil mais robusto ou minimalista, como é muito da pegada hoje em dia da arquitetura e do design. mas tem a parte silenciosa, né? Da fechadura, fechadura, né? As bandas, né? Aquele funcionamento, trilhos, super leve. Nossa, a gente tem uma casa que acho que as portas devem ter 4 por 2,5, alguma coisa assim, né, João? Mas corre assim, tem até um vídeo eu abrindo a porta, tá super maravilhoso. Esse vídeo, quando eu entrei pra fazer a gestão, tava ali nos canais, eu vi. Aí desde aquela época eu falei, preciso me conversar. com a Cris e com o João. Aí a gente, óbvio, estamos vivendo um novo momento, né, de todo o trabalho com a Via Metal e a Infinity e chegamos aqui. Eu quero chamar a atenção agora dessas 15 casas. Vamos agora pensar que aquela pessoa, falamos da parceria, 30 anos do escritório, aquela pessoa, né, que tá nos assistindo e ela quer entender, já tá vendo as imagens, mas ela quer entender um pouco da alma de vocês. O que vocês falariam, João? porque cada escritório tem muito a sua pegada. O que é pra vocês? Como que vocês gostam? O que a pessoa, quem procura Janine Sagarro, o que ela vai encontrar? O que vocês gostam? A gente gosta de mimar o cliente. A gente gosta, nós nos preocupamos muito em acolher o cliente. O cliente tem que estar bem assessorado em todos os aspectos. Nós estamos falando de esquadrias, muito importantíssimo, mas não é o único. Uma construção envolve N questões. O nosso escritório é um escritório que sempre prezou por essa pegada no sentido de acolher o cliente, as demandas, os sonhos e cuidar de todas as soluções. Nós cuidamos de todos os elementos necessários para que ele comece uma obra e termine feliz e transcorra bem, termine feliz e fale assim, se tiver que fazer de novo, eu faço de novo. Eu falo para os clientes, eu detesto, não quero escutar de nenhum cliente assim, eu nunca mais construo. Que é padrão. É uma coisa comum da gente ouvir, então é tudo, é um conjunto, é a escolha de uma série de elementos. E a esquadria é um deles. Tem uma coisa importante, o João, a Cris, o escritório, trabalha, obviamente, com o alto padrão. O alto padrão, o nível de exigência é muito grande, onde a vírgula, o detalhe, faz toda a diferença. E isso, se você olha nos projetos, na grandiosidade, os condomínios, as coisas hoje, tudo que envolve. Cris, na hora que você entra, eu gosto de falar principalmente com as mulheres da questão do design. A gente sempre brinca, eu falo isso em quase todas as entrevistas, as paredes caíram, entraram os cachilhos, os grandes vãos, os vidros. Mas a gente percebe desde lá de trás, pelas obras, vocês já tinham essa visão. Uma visão de mundo, muita viagem, muita coisa. Me fala hoje, o que te interessa nessa nova arquitetura que está aqui? Em relação aos vidros? Aos vidros, ao design, a... Então, eu acho que está sendo, para mim, é uma sequência de todo o nosso background. Entendeu? Isso que você falou, realmente, a gente sempre trabalhou com essa coisa da transparência, de fazer a integração do dentro com o fora, de trazer o jardim para dentro da casa. E é interessante porque, eu já perdi a noção de que isso foi no passado, ano retrasado, eu fiz uma pós, em neuroarquitetura, também design biofílico e tal. E foi muito bacana porque ali, tudo que eles falam, que na verdade, o curso só serviu para eu entender, teoricamente, tudo aquilo que a gente já praticava. que é justamente essa coisa de abrir a casa, de ter a luz natural, luz natural, o verde, esse bem-estar que dá, você ter uma casa bem iluminada, bem arejada, com integração dos espaços. Então, eu vejo que isso é uma coisa que já vinha acontecendo para a gente e é realmente um pedido de todas as pessoas. elas querem ter essa casa ou apartamento e todo mundo quer abrir, quer sentir essa amplitude, essa integração. Você tem falado do curso da neuroarquitetura e a outra que é a bio... Design biofílico. Design biofílico. É porque, talvez antigamente, a gente olhava só para a construção, para a arquitetura, para os elementos. Agora, a gente está olhando para o ser humano que mora lá dentro, não para a construção. Então, é muito importante se especializar nisso para entender os seres humanos habitando, se manifestando dentro daquele local. Quer dizer, muda totalmente essa coisa de falar não, só temos um espaço aberto ou isso, aquilo. Não, a gente está entendendo o ser humano que está lá. Dá para perceber, é sutil, mas faz toda a diferença. Por mais que se fazia ou não fazia, eu comecei a fazer mais. Tem que ter isso. É, porque a pessoa tem que se identificar com o local que ela está. Pode ser moda, pode ser tendência, pode ser o que for, mas se aquilo não significa nada para ela, não vai dar certo, né? Gente, vocês estão percebendo assim, olha, quando a gente se junta é rápido, porque todo mundo trabalha muito, eu venho aqui, o João pega no meu pé, você sumiu, eu mandei o WhatsApp para ele, ele falou, cara, você está sumindo. Eu falei, gente, né, viaja muito, temos gestão de outras empresas, aí eu falei, graças a Deus, o Toninho me puxou de volta para o meu meio, né, ambiente, para de novo os convívos com meus amigos, a gente está junto nos eventos, vamos estar, o João e a Cris vão estar na Campinas Decor agora, que se inicia em março, fizeram, o ambiente de vocês é toda a parte do meio. É a região central, é. Todo o quadro central, são 1.070 metros, mais ou menos, é uma coisa. Ah, acho que vocês não vão nem perceber. É um momento de fraqueza, não é? E mais do que eles estarem presente, que é sempre um orgulho para a Mostra e para todo mundo que vai aprender, vai curtir a presença deles lá, eles estão também numa parte importante dentro da Campinas Decor assessorando o Fernando nesse momento, após a partida da Sueli, e temos aqui uma expectativa de talvez a maior mostra de todas em todos os sentidos, não é, Cris? Porque é maravilhoso recuperar mais um patrimônio histórico, mais o que o prédio do relógio é. É, e é um prédio que ele tem assim uma monumentalidade, né? Então, eu acho que pelo que eu estou vendo, inclusive, já das obras, são todos espaços amplos, eles têm algumas características muito interessantes, né? Que é o próprio prédio propicia, então eu acho que vai dar uma amostra muito linda. Vou ficar de olho no senhor, o que você vai aprontar lá, tá? Que eu estou ficando cada vez mais entendido disso. Lá, uma boa parte da culpa do que você vai ver é dela, não é minha não, tá? Mas, eu acho que o que está sendo feito lá é uma coisa espetacular para a cidade de Campos, que é a recuperação, ou o início da recuperação do pátio ferroviário, né? É um espaço belíssimo, quem não conhece, devia conhecer. Todo campinheiro devia saber o que tem ali dentro daquele lugar, que é um espetáculo. está maltratado pelo tempo, pelo mau uso, pelo abandono, mas nós vamos ter uma fênix renascendo lá, se Deus quiser. É isso, gente. E só para completar, o que nos deixa como Via Metal muito felizes é o fato de sermos associados à Sende e associado à Sende convive com os grandes, melhores, mais importantes, renomados arquitetos da nossa região e a gente bebe muito dessa fonte para sempre estar levando novos produtos, novos serviços, entendendo o que esses profissionais querem para que a gente atenda, porque quem cria o desafio para nós são eles, né? Com um monte de soluções e ideias. Aí a gente vai lá e faz e é nesse sentido que a gente vai melhorando a arquitetura, o design e a construção civil no país. Obrigado, meu amigo. Feliz de estar aqui. Obrigado, Cris. Só deixar registrado que ela posta nadando seis horas da manhã e a gente já descobriu que ela contrata os caras e é tudo montagem. É, não, é tudo montagem isso aí, isso aí é montagem. Todo dia seis da manhã... Ela é assim com o piscineiro. Vou fazer vídeo ao vivo agora. É boa. No inverno, tá? No inverno. Pode deixar. Vamos conferir os canais da Janine Arquitetura e da Cristina Sagarra. Fiquem junto comigo. Ficamos por aqui, gente. Porra, cara, minha mulher olha. Todo mundo que eu conheço fala...